Tudo bom, pessoal? Esse é um vídeo atípico, porque eu estou gravando esse vídeo para dois canais. Estou gravando aqui para o nosso canal e estou gravando também para o canal do Anderson Farm, do Nossa Vida USA. Anderson, um abração para você. Obrigado de novo pelo convite. O tema é muito bacana, por isso que eu resolvi gravar para os dois canais. Para o Anderson publicar lá para os inscritos dele e aqui, onde a gente também tem muitos inscritos em comum, a gente vai acabar assistindo juntos esse mesmo vídeo falando sobre o mesmo tema, que é o H2B. Essa novidade agora de 20 mil vistos sendo liberados para o exercício fiscal 2022, que com certeza absoluta vai acabar beneficiando muita gente que precisa trabalhar e quer trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Apesar de ser um visto temporário, ele é um pouco engessado, mas ele vai ajudar sim a aquecer a economia e vai ajudar sim a trazer mais mão de obra qualificada para dentro dos Estados Unidos. Vamos falar sobre ele. Antes de explicar qualquer coisa, é importante a gente explicar o que é o visto H2B. Primeiro, ele é um visto temporário, ele é um visto que tem um tempo limite, ele é um visto de não imigrante. Para fazer a aplicação, a primeira coisa que você precisa entender, se a vaga oferece um serviço temporário, ele é um serviço por um prazo determinado. Sazonal, normalmente, ele precisa demonstrar que ele não faz competição com o mercado americano, ou seja, ele não vai tirar vagas de americanos, ele vai entrar especificamente para suprir um déficit de vagas e ele vai sim ser concedido para aquelas pessoas que precisam fazer algum tipo de trabalho temporário, sazonal, ou atender uma demanda, ou atender uma fábrica, por exemplo, que tem ali uma encomenda internacional gigantesca, uma necessidade nacional de produção de emergência, esse visto vai entrar ali certinho para fazer o preenchimento daquele tipo de vaga. Ele é um visto de processamento razoavelmente rápido e ele é um visto que depende de alguns critérios que eu vou explicar para vocês. Durante o vídeo, o mais principal critério é a questão do sorteio, né? Existem, pode ter aí 66 mil vagas, mais essas 20 mil agora, mas se forem protocolados 200 mil processos, a gente vai cair num processo de sorteio, que a gente acaba ficando meio refém dessa situação, é uma coisa que eu não gosto muito do H, mas ele funciona super bem. Algumas características são super importantes para a gente entender com relação ao H. O primeiro delas é que o trabalhador vai poder contratar mediante algumas situações. Eu vou trazer cada uma delas aqui para vocês. A primeira, ocorrência única, né? O que é ocorrência única? Aquela vaga específica, ela vai servir para suprir uma necessidade única, momentânea, e que aquele empregador não tenha contratado um trabalhador americano, ou legal dentro do mercado americano, no passado, e nem vai precisar contratar alguém em tempo integral por longo período, um período indeterminado, no futuro. Então ele precisa demonstrar isso e aquela vaga precisa estar descrita desta forma. Outra questão é a vaga ser o trabalho, ser sazonal. Aquele trabalho, ele vai acontecer durante um período do ano, numa determinada situação, e ela não vai ter uma continuidade depois daquele tempo. Ou se ela for ter uma continuidade, ela vai ter uma continuidade só daqui um outro período. Então quer dizer, é a sazonalidade, né? A gente vai olhar, ah, são trabalhos que ocorrem especificamente dois meses em cada ano, direcionados para a época do verão, ou para a época do inverno, ou para alguma coisa nesse sentido. Então são períodos sazonais, tá? Lembra que esses itens que eu estou falando com vocês é ou, não é. Então quer dizer, você precisa ter um ou outro, ou outro, ou outro. Vamos falar do terceiro agora. Imprevisibilidade. Imprevisibilidade quer dizer que aquele trabalho surgiu numa situação de caráter específico, imprevisível, a pessoa não estava esperando aquilo e não consegue colocar um trabalhador americano ou legalizado dentro dos Estados Unidos para suprir aquela necessidade naquele determinado momento. Quarto, necessidade de pico. Quer dizer, você tem uma, como eu dei o primeiro exemplo lá para vocês, a empresa recebe um mega contrato internacional, um mega contrato nacional de uma produção, como houve agora, por exemplo, na pandemia para a produção de máscaras, né? Poderia ter sido usado aí um H se houvesse falha na contratação de pessoas? Poderia. Hoje, existe aí a indústria farmacêutica, a indústria de produção de máscaras, de formas de proteção e tudo mais. Pode contratar esse tipo de funcionário? Pode. Então ele vai entrar naquela situação ali onde existe uma situação de pico. Essa situação de pico, ela não vai ser constante. Daqui a um tempo, as pessoas não vão precisar mais usar máscara. Quero pedir adeus a que assim seja. E aí, a partir desse momento, não há mais a necessidade desses trabalhadores manterem essa produção tão lá em cima. Então, quer dizer, esse é um trabalho esporádico, atendendo uma situação de pico, um contrato de pico, onde ele vai acabar aquela situação de ascendência na produção, vai voltar ao nível normal e essa pessoa será dispensada. Então aí, eles aceitam o protocolo de um processo de H2B. E o quinto é a necessidade intermitente. A necessidade intermitente é aquela onde há, ela se confunde muito com a sazonalidade, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma pela própria definição legal. São trabalhos onde você vai ter por um curto período de tempo a necessidade, depois a interrupção. Outro período curto de tempo e a interrupção. Outro período de tempo e a interrupção. Não cabe ao H2B, mas vamos dar um exemplo pra vocês entenderem na cabeça de vocês como funciona. Colheita de laranja. De novo, vou repetir. Não cabe para o H2B, tá? Mas só pra vocês entenderem. Ela ocorre num determinado período do ano. Então, aquela intermitência poderia ser um trabalho, considerado um trabalho intermitente. Mas não cabe para o H2B, tá? Eu quero deixar claro aqui pra vocês. Eu usei só como um exemplo, mais um exemplo, porque eu já dei outros exemplos lá atrás. Outra coisa importante antes de nós falarmos nessa questão das 20 mil novas vagas, é entender que existe uma cota, né? Existe um cap do H2B anual. São 66 mil vistos. O próprio site da imigração coloca ali como 66 mil vistos, dividido em dois períodos, abril e outubro. Você protocola em abril pra começar em outubro, protocola em outubro pra começar em abril. E esses dois, esses 66 mil vistos são divididos em duas fases de 33 mil vistos. Caso você não use todos os 33 mil na primeira fase do ano, né? Do exercício fiscal, caso você não use o sobrante, né? O que sobrou daquilo, vai pra segunda fase. Mas, se você não usa algum visto desses, ou sobram alguns vistos no exercício fiscal inteiro, acabou. Morreu aí, ele não vai pro exercício fiscal seguinte. Então, essa é uma peculiaridade do H2B. Outra coisa, agora foram concedidos 20 mil novos postos, né? Inclusive, o Mallorca falou sobre isso, isso foi noticiado bastante, e isso vai ajudar bastante nessas categorias que eu expliquei pra vocês do H2B. Vai trazer muito benefício, com certeza absoluta, pra economia americana. Então, eles foram, eles abriram 20 mil novas vagas para o exercício 2022, que já entraram agora aí, uma semana atrás aí, dia 28 de janeiro, se eu não me engano. Foi colocado isso como um cap maior, justamente pra suprir essa falta de trabalhadores nesse determinado momento. Lembrem uma coisa, esses vistos agora, eles vão trabalhar numa situação extraordinária. Então, eu acredito que as pessoas não vão, a imigração não deve olhar estritamente pra aqueles requisitos que eu falei lá no começo pra vocês. E eu quis ler aqueles requisitos pra que vocês entendessem agora aonde a gente vai chegar. Hoje, existem vários, vários postos de trabalho que não são caracterizados sazonais. E que eu acredito que eles devem abrir o H2B pra eles. Não existe trabalhador no mercado americano. Nós estamos vendo aí um déficit gigantesco dentro do trabalho americano. Eu falei num vídeo atrás pra vocês que eu enxergo que, num período médio de tempo, não curto, mas médio, longo, talvez, muitos desses americanos que hoje não querem trabalhar porque eles estão vendendo coisas na Amazon, estão trabalhando de casa, estão recebendo aí, receberam aí, auxílio governamental. Então, eles chegaram numa zona de conforto que, pra eles, eles não querem sair. Eles estão ganhando talvez a mesma coisa, às vezes até um pouco mais, fazendo vendas na Amazon, estão comprando e revendendo. Então, eles estão trabalhando nesse mercado informal. Mas esse mercado informal, para o país, ele é muito ruim. Porque a captação de impostos, a gente sabe que não é a mesma, né? A forma de controle de impostos nesse tipo de trabalho, ela não é a mesma de você, de repente, emitir um 1099, ou fazer alguma outra forma de controle de pagamento. A gente sabe que isso não funciona dessa forma, então eu imagino que o governo, daqui a pouco, vai criar alguma situação pra regulamentar e esse tipo de trabalho vai deixar de ser tão interessante como ele é hoje. E essas pessoas vão querer voltar ao mercado. Então, se o governo libera algum outro tipo de visto, que não seja temporário, não seja sazonal, não seja emergencial, o que vai acontecer? Quando essas pessoas voltarem no mercado, vai ter uma enxurrada de pessoas procurando emprego. E aí nós vamos ter um número de desemprego gigantesco, porque não vamos ter vagas pra todas essas pessoas. Então, por isso, eu imagino que o governo agora está criando vagas temporárias, sazonais, em doses homeopáticas, porque 20 mil não vai suprir a necessidade do país inteiro, mas vai trazer, sim, um conforto pro comércio, que vai poder respirar e voltar a engrenar da forma que deveria ser, ou da forma que era, pelo menos, antes da pandemia. Eu acredito que essas vagas vão, sim, vir num momento muito bom do mercado. Vão agregar, sim, muita coisa dentro do mercado e vão trazer aí aquilo que muitas pessoas pedem, que é a oportunidade, de repente, colocar o pé nos Estados Unidos e começar uma vida aí migratória, com segurança, com certezas, com solidez e da forma regular que deveria ser feita. Fica esse vídeo aí pra vocês. Então, espero que tenha trazido aí pra vocês uma série de informações novas. H não é um visto que eu trabalho, não é um visto que eu faço. Eu costumo mandar aqui pra um dos meus sócios pra gente tocar isso daí. Então, não é um visto meu, não é um visto que eu domino, não falo com a mesma facilidade que eu falo de um E2, de um L, de um EB2, de um EB3, de um EB1, de um EB5. Como eu disse pra vocês, especialista em tudo, ou, na verdade, um especialista em nada? Então, eu foco naquilo que é a minha área de trabalho e o resto eu simplesmente comento mediante relatórios que eles fazem pra mim pra que eu possa entender melhor dentro daquela noção que a gente tenta passar pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. Se Deus quiser, daqui a pouco a voz volta ao normal e a gente volta a gravar mais vídeos com frequência. Obrigado. Obrigado.